Bom pessoal, então vocês viram, finalzinho da aula passada, tivemos aqui um erro, né? Beleza, vamos lá, vamos corrigir esse erro, então é muito legal, eu particularmente, os alunos já conhecem, já sabem que é muito interessante os erros que acontecem, eu procuro, nem edito nada, porque é aí que tu vai aprender. Então vamos ver, tipos incompatíveis, String e Channels Manager, gerenciador de canais, porque, ah tá, eu tô chamando, agora já vi o erro aqui, eu tô chamando aqui o callback aqui, quem que é o callback? É esse cara aqui, certo? Mas o que desse cara aqui que eu tô chamando? Aqui ó, opa, deixa eu rodar um pouquinho pra cá aqui, olha só pessoal, o que dele, certo? Quem deles, qual deles, é esse channel name que eu tô me referindo aqui, porque na verdade eu quero registrar, é esse canal aqui, certo? Esse canal, vídeos Neri, é esse cara aqui que eu quero registrar, então, eu vou ter que especificar isso aqui, então, channels name, ok? Vamos ver se tem mais algum erro aqui. Opa, ó, vejo que já não deu mais nenhum erro, então, vejam bem aqui, vamos ver se vai funcionar, percebam que, quando eu clico aqui em enviar mensagem, a única coisa que ele faz aqui, certo? Ele chama esse cliente aqui, faz conexão com o servidor e executa o broadcast que tem lá no servidor. Vejo que lá a gente não criou nenhum método, lá tá nu e cru, né? O servidor tá, não tem aqueles nossos server métodos que nem sempre tinha, não tem nada. Então, eu tô chamando o broadcast channel, certo? Ou seja, ele vai propagar, então, neste canal, tá ok? Neste canal aqui, que é este nome aqui, ó, que é este nome aqui, tá aqui, opa, vai propagar, então, neste nome aqui. Então, todos eles que tiverem, todos os canais que tiverem esse cara aqui, ele vai propagar, tá certo? Então, vamos lá, vamos executar esse cara aqui, veja que o meu servidor tá rodando, né? Ele tem que tá rodando, senão não funciona, o servidor aqui em cima, podem ver que está rodando, beleza. Então, agora, se nós, vamos botar aqui assim, Neri, Neri, vamos botar aqui, então, olá, bom dia. Vamos enviar aqui, ah, vejam só, funcionou, ó, Neri disse, né, olá, bom dia. Agora, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar aqui um outro, aqui, ó, vamos pegar aqui um outro, executar aqui. Eu poderia estar executando, testar isso aqui, sei lá, lá no outro computador, ou, enfim, aonde vocês quiserem, tá? No celular. Aqui, vamos botar aqui, então, Lisiane, certo? A Lisiane, ela vai responder, bom dia. Só que veja que quando a gente clicar em enviar, olha só onde que ele vai aparecer. Ele vai aparecer aqui, junto com esse primeiro, tá certo? Ou seja, ele tá propagando somente nesse cara aqui, porque a gente tá usando o mesmo ID, certo? O mesmo identificador. Então, por isso que não importa como vai você, né? Vai enviar aqui, ó, Neri escreveu, ela vai responder, eu vou bem. Eu vou bem e você, né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai escrever. Veja que cai tudo neste mesmo canal, tá certo? Porque tem aqui, veja que esse cara aqui também está nesse mesmo canal, porém, ele está com o mesmo ID. Então, ele vai pegar esse primeiro que é esse ID aqui. Se você olhar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Veja que esse tem um ID aqui, ó, único, ó. Estão vendo? É que ele tem aqui um Manager ID único. Para você, se você quer propagar, então, para todos eles, certo? Para todos eles, o que tu vai fazer? Nós vamos ter que aqui no Crate, ó, aqui, além dele... Onde é que tá aqui? Onde é que tá o Crate aqui? Já perdi? F12, dois cliques. Aqui. Então, além dele fazer isso aqui, pessoal, eu também vou mudar aqui este... Esse callback aqui, Generate ID. Então, meu callback aqui, ó. Ponto. Aí, como é que é o nome? Só vocês olharem aqui, ó. Que a gente estava falando antes. Esse cara aqui, Manager ID. Então, é o Manager ID, ponto. Manager, Manager ID. Vamos fazer, então, com que ele receba aqui, da mesma forma, esse Generation Session ID. Certo? Ctrl V e ponto e V. Pronto. A princípio, então, já deverá funcionar. Então, agora ele vai conseguir propagar, então, para todos os aplicativos que usam mesmo. Então, vamos ir aqui para o Explorer aqui. Vamos executar aqui no meu Client. Para a gente ter dois. Certo? Vamos executar mais um aqui para a gente ter três aqui, ó. Para ficar assim, ó, bem... Bem... Bem completo. Então, eu tenho aqui a minha equipe aqui. Várias pessoas... Vamos abusar aqui, né? Já vamos botar mais um aqui também. Certo? Então, olha só. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, algumas pessoas. Aqui é o Neri, na equipe falando. A Lisiane. Aí, eu vou ter aqui o Gustavo. E vou ter aqui a Giúlia. Então, meus filhos aqui. Giúlia. Então, eu começo aqui. Então, vamos botar aqui, então, Neri. Olá, família. Bom dia. Né? Aí, olha só. Eu escrevi todos os que estiverem trabalhando. Todos que estiverem abertos, né? Pode ser lá na China. Eu posso ter os filhos estudando lá na Inglaterra. Certo? Ou dentro da minha intranet. Não importa onde. Então, eles vão receber essa mensagem. Aí, a Lisiane vai responder. Bom dia. Que nem hoje em dia o pessoal faz. Vejo que o que ela escreveu se propagou para todos os outros. Aí, o Gustavo, que de repente está estudando lá na Inglaterra, que está com o programa aqui, ele vai também escrever. Aqui já é boa tarde. Porque lá é três, quatro horas mais para frente, né? Então, opa. Então, aqui já é boa tarde. Foi escrever o Gustavo. E a Dílio aqui... Beijos para todos. Certo? Beleza. Ela vai escrever. Então, todo mundo está recebendo. Então, pessoal... Então, aqui tem um... Isso aqui, então, é callbacks. Então, eu escrevi uma mensagem. Certo? Mandei propagar. Na verdade, se for olhar aqui o... Se você for olhar aqui o botão aqui... Na verdade, é um broadcast. Estou mandando propagar. Certo? Lá no broadcast lá do servidor. Estou mandando propagar. Ele vai funcionar aqui perfeitamente. Então, é isso aqui, pessoal. Que legal, hein? Então, já tem funcionando aqui. Um callback. E aí, você poderia fazer isso aí para qualquer outra situação. Ah, tem um backup lá no servidor. Ou eu vendi um produto. E aí, esse produto não tem mais em estoque. Ele mandar um callback para todos os meus clientes. Que estiverem nesse canal aberto. Então, pessoal. É show de bola mesmo. Ok? E aí, vai da tua imaginação. Tá ok? Bom, pessoal. Na próxima videoaula, eu vou mostrar uma coisa muito legal. Que vai ser, então, a parte de notificações. Então, por exemplo. Vamos supor que... Ah, que eu mandei uma mensagem. Mas todos os outros aqui, ó. Estavam trabalhando lá no seu computador. E daí, tu mandou uma mensagem aqui. Por exemplo. Hey. Ei. Né? Hi. Tu escreveu aqui. E beleza. Opa. Mas o outro estava trabalhando. E estava minimizado. E ele não viu. Então, a gente pode fazer com que ele também execute uma notificação. Daí, aparece a notificaçãozinha ali no cantinho. Certo? E aí, a pessoa vai ver a mensagem. Daí, vai lá correndo para ver a mensagem. Então, enfim, pessoal. É muito interessante mesmo. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar implementando isso. Até mais e tchau. E aí, tchau. Obrigado.